Ah, não, pai. O que é que tem? Então, você vai ficar falando pra minha mãe. O que é que ela ia fazer? Ai, o que é que eu falei pra você? Fala direito. Eu tô falando direito. Eu falei pra você, falar o que é que ela ia fazer. Ela falou olhando pra cá. O que ela ia fazer? Que é uma pessoa sem voz. Dava tempo de você ir mais outra pessoa pra fazer. Eu não sei o que é que ela ia fazer. Tá entendendo? Não. Não tá entendendo nada o que você tava falando. Tá. O Doug é idiota. Entendeu?